Música A Comissão de Educação da Alerje vai elaborar ainda este ano um projeto de lei para reorganizar o Conselho Estadual de Educação. Uma das solicitações durante a audiência nesta quarta-feira foi a criação de cargos próprios no Conselho. Durante a reunião foi apresentado o relatório anual de responsabilidade educacional. Os representantes do Conselho Estadual de Educação destacaram alguns avanços da atual gestão como a transformação da biblioteca do Conselho em um centro de pesquisa e apontaram a necessidade de mudanças fundamentais para o funcionamento como a melhoria da infraestrutura tecnológica, o aumento do quadro de servidores e maior repasse de recursos financeiros. Se a gente não consegue ter um CNPJ, que seria como órgão de Estado básico para a gente poder ter verba, hoje nós não temos absolutamente nada. Então a gente vem sempre com solicitações, a gente sempre vem reivindicando especificamente a Secretaria de Estado de Educação, até porque é a que mais nos apoia nesse sentido, em razão da maioria dos servidores que estão lotados no Conselho Estadual de Educação serem oriundos da Secretaria de Estado de Educação. Nós temos muita dificuldade, sim, da parte de estrutura, uma vez que já foi, desde 2014, nós passamos a ser órgão de Estado. Então isso dificulta também a própria Secretaria de Educação nos apoiar em termos de recursos. Para a conselheira Ana Karina, essas dificuldades estruturais atrapalham a realização de funções básicas e apesar dos avanços, ainda é necessário um esforço grande para que ele seja de fato um órgão de Estado. A gente precisa ter equipes técnicas que possam ir a campo, que tenham recursos para ir a campo, é preciso ter equipamentos e materiais no Conselho, é preciso poder dar publicidade ao trabalho do Conselho. Isso hoje passa, numa sociedade contemporânea, por ter um canal online, por transmitir ao vivo, gravar, disponibilizar, assincronamente, e isso tudo ainda não existe no Conselho Estadual de Educação, por mais absurdo que possa parecer. O presidente da comissão, deputado Flávio Serafini, disse que o grupo vai debater com o governo do Estado a reestruturação do número de cargos do Conselho e elaborar um projeto de lei que garanta a autonomia. Primeiro, para garantir essa estrutura permanente de cargos técnicos. E segundo, para garantir que, eventualmente, servidores que sejam requisitados a dispor de consultoria técnica ao Conselho possam ter também algum tipo de estímulo, como, por exemplo, a carga horária que fica à disposição do Conselho ser considerada como carga efetivamente de trabalho. Em alguns casos, o Conselho pode precisar de consultorias pontuais, que não faz sentido requisitar um servidor de forma permanente, mas o servidor precisa ter algum estímulo para poder cumprir esse papel sem ser onerado.